Eu sei que tão falando muita coisa em seu ouvido E eu não quero nada com você Só porque gosto de sair pra ter papo com os amigos Pra mim acho normal nem nada a ver No meu ouvido cê foi chegou tudo a conversa piada Se liga mano pra não me perder Não vai na onda, meu garoto, se não vai morrer na praia Porque não vou poder te socorrer Só porque tenho tacuagem, uso um piscinho, um pigo Vou perdoar o que que tem Se meu cabelo é pintado, se tem um jeito rebelde Isso não é da conta de ninguém O que importa é que aqui dentro bate o coração filhando Maluco apaixonado por você Pode falar, pode tentar me derrubar Eu nunca mudo bem, eu mudo dizer Te amo mais que tudo nesse mundo Meu menino pode crer Be, 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 be Com os amigos, pra mim é isso normal Tem nada a ver Meu filho, isso é consigo, tudo é como essa piada Se liga, mano, pra não me perder Não vá na onda, meu garoto Se não vai morrer na praia Porque não vou poder te socorrer Só porque tenho tatuagem E um suficio no ombro Meu corpo lhe dá e o que é que tem Se meu cabelo é pitado Se tem um jeito rebelde Isso não é da conta de ninguém O que importa é que aqui dentro Bate o coração pirado Maluco apaixonado por você Pode falar, pode tentar me derrubar Eu nunca mudo Meu modo de ser Te amo mais que tudo Meu menino pode crer Tarei companhia O que importa é que aqui dentro bate o coração filhado Maluco apaixonado por você Olha e fala, pode tentar me derrubar Eu nunca mudo, eu mando te ser Te amo mais que tudo Meu menino pode ser Pepe, 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 pepe